E hoje nós estamos aqui na cozinha de minha casa, né, meu amor? Pra mostrar pra vocês que você consegue fazer aí na sua cozinha, aí na sua casa, churrasco em qualquer lugar. Se você não tiver disponível uma churrasqueira, hoje você vai aprender a fazer a sua montanha de steakhouse com sabor de churrasco, sem aquele gol de carne cozida que vai ficar... Belé! Montanha de steakhouse! E antes de começar, não sigam nas redes sociais arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra que o YouTube não tire a gente da sua vida. E quer saber mais sobre a Montanha Steakhouse? Entra lá no arroba montanesteakhouse.mafrig lá no Instagram pra você acompanhar todas as novidades. Tem muita coisa legal, muita receita bacana e me vê um pouquinho mais, né, meu amor? Nem sempre nós temos uma churrasqueira disponível. Talvez você more num apartamento, ou esteja chovendo, ou simplesmente você não está a fim de acender a churrasqueira, mas está a fim de comer uma excelente carne, a fim de comer a sua montanha steakhouse aí na sua casa. E nós sabemos que aquele gosto de churrasco, ele é incomparável, mas você consegue fazer uma carne excelente sem aquele gosto de carne cozida de outras formas. Hoje nós temos outras tecnologias, hoje nós temos outras bases técnicas que nós podemos trabalhar. Hoje nós vamos fazer duas carnes incríveis, que são as rainhas do churrasco brasileiro, né, meu amor? Hoje nós vamos fazer a nossa picanha Montanha Steakhouse e nós vamos fazer também o nosso chorizo. Nós vamos fazer em duas bases técnicas diferentes. A nossa picanha nós vamos fazer ela no forno. Vai ficar uma delícia, vai ser a base técnica muito legal, vamos ter aquele gosto de gordura de picanha, porque tudo isso a gente consegue emular. E o nosso chorizo nós vamos fazer do nosso belíssimo amigo Air Fryer. Sim, porque eu sei que tem muita gente que tem Air Fryer em casa e é um jeito legal de você fazer. É uma tecnologia nova no qual a gente pode e deve trazer o churrasco pra dentro dela. Então vamos começar que hoje tem churrasco sim dentro de casa. Então vamos começar. Vamos pegar a nossa picanha maravilinda da Montanha Steakhouse. Olha que qualidade de picanha. A cor, a estrutura, tamanho e grossura da nossa capa de gordura. Toda ela tá exatamente perfeita pra você fazer o melhor churrasco da sua vida. E hoje um churrasco sem churrasqueira. Agora o processo é praticamente o mesmo de todos. Nós vamos talhar e fazer o abacaxi aqui na nossa gordura. Isso vai fazer com que ela cozinhe mais rápido e a gente tenha uma área maior de coxão, ou seja, vai ficar mais crocante, mais delicioso. Agora vamos pegar uma forma que comporte essa nossa picanha e aí vamos colocar lá dentro e vamos polvilhar de sal. Lembrando que nós vamos começar pela área aí da gordura, porque ela vai ficar pra baixo. Então a gente sempre finaliza com a parte que vai ficar pra cima, que vai ser a apresentação. Aqui eu tô usando um sal grosso temperado com ervas. Você pode utilizar o sal com pimenta ou somente sal se você quiser. Vamos colocar aqui na parte da gordura, logo em seguida nas laterais e na parte de baixo. e vamos deixar a nossa gordura em contato aí com a forma. Agora o nosso forno já está pré-aquecido a 280 graus, ou seja, no talo. Precisa deixar ele no mais forte que você puder. Deixe ele aí por 20 minutos pré-aquecendo e aí nós vamos levar a nossa picanha, que tem mais ou menos quase 1,3 kg aqui, pra dentro do nosso forno. No momento em que eu fechá-lo, não se abre mais até ela ficar pronta. Vamos às contas, senhoras e senhores. Para cada quilo de picanha, nós vamos deixar 8 minutos dela na temperatura de 280 graus. Aqui a gente vai deixar uns 10 minutos, porque ela é um pouquinho maior do que 1 kg. E assim que passar esse tempo, nós vamos desligar esse forno. Não toca na porta! Não abra por motivo algum esse forno. E nós vamos, para cada quilo de picanha, deixar aí mais ou menos 45 minutos. Aqui ele vai ficar 1 hora, porque ele é um pouquinho maior. Você faz esse ajuste, não tem problema nenhum. Isso vai fazer com que a sua picanha fique no ponto mau, um ponto incrível, um ponto rosado, do início ao fim. Se você quiser um pouquinho mais ao ponto e um pouquinho mais ao ponto mais, você pode deixar aí mais 5 a 10 minutos em cada uma dessas situações. Enquanto ela tá assando, agora nós vamos fazer o nosso chorizo. E aqui, meu amor, nós vamos utilizar a air fryer. Sim, eu sei. Não precisa falar nada. Olha que peça linda desse chorizo Montana Steakhouse, cara. Olha que coisa mais maravilhosa. Uma capa de gordura linda, uma carne extremamente coesa. É uma carne que, pode ter certeza, vai ficar incrível. E como nós vamos utilizar a air fryer, nós vamos utilizar a convecção para ajudar nessa coxão. E aqui, nós vamos cortar o nosso chorizo em steaks de 2 a 3 dedos de grossura. Aqui, deu 3 peças. E agora, com a ajuda de um pincel, nós vamos besuntar esses steaks com alguma gordura. Aqui eu tô utilizando manteiga de garrafa, né, meu amor? Eu sou o nordestino. E aí, nós vamos vir com o nosso sal temperado de todos os lados. Vamos pré-aquecer a nossa air fryer a 180 graus. E assim que ela ficar no ponto, nós vamos levar essa nossa carne aí dentro por mais ou menos 15 a 18 minutos. Se você quiser mais mal passada, 15 minutos. Se você quiser mais ao ponto, 18 minutos. Aqui, nós vamos deixar 18 minutos e deixar ela ao ponto. Assim que se passar esse tempo, nós vamos precisar de mais 2 a 3 minutinhos, levando a temperatura da air fryer ao máximo. A minha é 200 graus. Deixa lá, eleva pra 200 graus e deixa mais 2 a 3 minutinhos. Ela vai dar aquela caramelização e vai ficar perfeita desse jeito aqui. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Agora nós vamos deixar descansar, fatiar. Olha que ponto lindo. Meu Deus. E nós vamos servir com uma bela farofinha. Esse é o nosso churrasco sem churrasqueira na air fryer com o nosso chorizo da Montana Steakhouse. Você pode fazer o seu churrasco na sua casa e ficar incrível. Vocês viram que qualidade de chorizo que a gente teve nesse acabamento na air fryer. Ó, né, lixãozinho? Eu vou falar pra vocês que a minha pique já tá ficando pronta. Então eu vou ter que dar uma finalizada nesta carninha bem aqui. E nós já vamos passar pras outras. Mas, meu amor, churrasco você pode fazer, viu? Não preciso ver com essa história que você não tem lugar, não. Agora vamos finalizar aqui a nossa picanha. Quando der o tempo de uma hora dela passada dentro do forno desligado, nós vamos pegar uma frigideira, que bom que seja de ferro. Aqui nós vamos colocar um pouco de manteiga de garrafa e um pouco da gordura que ficou aí da forma dessa picanha. Aqui nós vamos misturar duas gorduras com pontos de fumaça diferentes pra que isso aqui não queime. Vou levar no meu fogo médio-alto e vou deixar fumegar. No momento em que fumegar, nós vamos entrar com a nossa picanha com a gordura virada pra baixo novamente. Essa gordura já começou a cozinhar. Você vai ver que ela já tem uma leve dourada, mas aqui nessa fritura ela vai virar um torresmo delicioso. Deixa mais ou menos dois a três minutinhos e aí você vira. Olha que coisa linda! Deixa mais dois a três minutinhos, deixa ficar bem dourado embaixo, faz as laterais, faz a pontinha de cima, pontinha de baixo, tira, deixa descansar cinco minutinhos, lembrando que ela já descansou dentro do forno e aí eu vou mostrar pra vocês o ponto dessa carne. Isso daqui, meu amor, é um ponto perfeito, rosada, inteira, da ponta a outra, perfeitamente num ponto mais mal passado. Delicioso, suculento, extremamente macio. Logicamente, porque essa aqui é a nossa picanha Montana Steakhouse. E é assim, meus amores, que você consegue fazer um churrasco na sua casa sem churrasqueira e aproveitar o melhor da sua carne. É o que eu falei pra vocês. Aonde você estiver, você pode fazer o seu churrasco, você pode fazer a sua carne Montana Steakhouse e deixar ela incrível, como se você estivesse na churrasqueira. A carne em si, a qualidade dela, vai trazer tudo o que você precisa. E contando com as bases técnicas do bumbu, você vai sempre ter a sua carne perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo como é que você faz o seu churrasco aí na sua casa, se você já conhecia aqui essas técnicas. E eu quero saber, eu quero fotos de vocês marcando o arroba cansei de ser chefe e o arroba montanesteakhouse.mafrig lá no Instagram. Façam, marquem a gente, que nós vamos dar uma bisu lá pra ver se vocês estão fazendo direitinho. Um beijo pra vocês, tchau. Agora, meus amores, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Proteína! Preciso! De pelo menos um quilo por dia.